Fala galera, voltamos agora para mais um bate-papo do resenha do intervalo Aqui é o Vivaço do Ginásio Aécio de Borba Copa Ceará 2022, onde tivemos mais um jogaço Olá em Casa versus a equipe do Itarema Itarema classificado, mas sou aqui com a Biela, representante da equipe do Olá em Casa Muito... Boa tarde né Biela? Boa tarde Rapaz, o que foi que houve? Vocês sempre jogam na parte mais ofensiva hoje O que houve ali? 3x0, cochilaram um pouquinho? Infelizmente as meninas do nosso time completo não podem vir né? Que nós precisamos muito dela na partida Porque é como a treinadora fala, se nós é um time Nós treinamos todas juntas, é para estar todas juntas no torneio Mas por um imprevisto elas não podem vir Mas nós estevemos em quadro, demos o nosso melhor, jogamos E é isso, só treinar para o próximo torneio a gente dar o melhor Verdade, sabemos que a Copa Ceará não somente tem a Série Ouro Mas o perdedor dessas oitavas de finais vai disputar a Série Prato Para vocês é uma honra também continuar nessa competição né? É né, porque também não foi todos os times que teve a oportunidade de chegar em Ouro Teve uns que desceu de primeira, outros que conseguiram Eu estou orgulhosa do meu time por ter chegado onde nós chegou Não estou decepcionada porque perdemos, porque nós deu o nosso melhor Jogamos com o Raça e é isso aí Show de bola, parabéns Biele Show de bola, então é isso aí galerinha Essa é a turma do Olá em Casa Que acabou perdendo a classificação Para as quartas de finais, para a equipe do Icapuí No qual estou chamando agora aqui o meu fera Parceiro, amigo Ronaldo, vem para cá Ronaldo Da equipe do Itarema Ronaldo, primeiramente parabéns pela vitória Queria parabenizar o nosso time Que nós não treinamos junto Nós começamos agora a pegar meninas de várias localidades E deu certo, vai se encaixando cada jogo E nós chegamos até as oitavas de final Conseguimos essa vitória Foi uma vitória, não foi tão duro, não tão difícil Mas as meninas se fizeram tornar mais fácil E graças a Deus nós chegamos ao objetivo que foi ganhar a partida Verdade, vocês é como está sendo Você falou agora, um time está sendo construtivo Pega um aqui, pega um acolá E para vocês, o apoio é constante para vocês Ou sempre tem aquela dificuldade? Não, sempre vai ter a dificuldade Mas o apoio, graças a Deus está dando tudo certo A prefeitura de Itarema, Eliseu Monteiro Está nos prato assinando Está dando o apoio da Topic Está dando algumas coisas por fora E nós estamos levando E se Deus quiser nós vamos chegar com o objetivo Que é uma final E pensar em ser campeão E o próximo jogo Em cada passo, se Deus quiser nós vamos chegar lá Agradecer a Deus Verdade, olha só que sirva de exemplo, hein Alô, secretários municipais dos esportes Apoiem assim como o pessoal de Itarema Estão recebendo esse apoio Apoie seu município a participar da Copa Ceará Incentive com transporte Incentive com alimentação Isso aí é muito importante para os seus municípios, hein Falando dessa partida Agora é quartas de finais, hein Como era que estava ali o coração Eu vi que você estava um pouco tenso ali Justamente com o Fernando A galera estava ali um pouco tenso Mas deu certo, né, Ronaldo? É, sempre a pessoa fica, né Umas oitavas de final E nós sempre, nós queremos passar Queremos um objetivo E graças a Deus cheguemos Agora vamos para a quarta E nós vamos com o mesmo pé no chão Vamos na humildade E se Deus quiser nós vamos chegar Como eu disse no início Principalmente no objetivo que nós temos que chegar É no final Que é para representar o Itarema E ver que as meninas também Elas têm futuro no esporte Como um esporte que vem Vem tanto, como é que se diz É isso, mas Deus vai abençoar Porque as meninas Elas precisam mais de apoio Para poder, que nem o próprio jovem, né Do futebol, os homens E as meninas estão tendo esse apoio Eu vi aqui, eu nunca tinha vindo aqui E graças a Deus estou vendo Vários jovens se destacando Pode ter olheiro Leva uma menina dessa E se Deus quiser mais uma vez Agradeço a vocês Agradeço aqui a Copa Ceará E nós vamos chegar lá se Deus quiser Com o pé no chão E com o objetivo é a nossa final Show de bola Essas são as palavras do meu querido Fera Ronaldo, né Vamos finalizar, meu diretor? Ah, ô ô ô ô Ronaldo, tem o Instagram da galera Lá do Itarema? Eu tenho um Instagram, mas infelizmente Eu não sei passar Mas o meu amigo Fernando Ali está passando Mas vai dar certo Beleza, muito obrigado, hein Show de bola Então galera Isso aí tem que servir de incentivo mesmo Essa galera vem lá de Itarema pra cá Na garra da determinação E sair daqui classificados, hein Agradeço a você que esteve conosco Nessa transmissão Não esquece de curtir e compartilhando Marquinhos Cearense Daniel Portado nas imagens Grupo Lente Digital de Comunicação E Copa Ceará 2022 A diferença é quem faz É você O seu Instagram, cara E aí O seu Instagram, cara E aí E aí E aí E aí